Meu Deus, ó meu Senhor, Senhor, olha por nós, que usamos Teu nome, irmão A fé sem razão, irmão contra irmão, destrói a nação Que bateria é essa, hein? Terceiro atrás da felicidade, era um prazer Que show, cabra do jogo, cabra e chão do trabalho Vamos embora, gente! Não dá pra controlar, você vai me arrebiar Ao ver a minha cabeça, eu tô linda desde lá É falar de um amor, mas só te enlouquecer Teu vício é você Não dá pra controlar, você vai me arrebiar Ao ver a minha cabeça, eu tô linda desde lá É falar de um amor, mas só te enlouquecer Teu vício é você Pilares eu sou, aço e branco Um elo de amor e união A mente comanda, o corpo obedece Acende a chama, adoração Seguindo o povo, cumprindo a missão Saindo, entendei meu coração E condicional, alegro e união Seguindo o povo, cumprindo o povo, cumprindo o povo Ninguém vai calar Que o povo que faz a batalha E não faz parte da raia Seu parafigo somente é difícil Longe da baracutaia E da ambição do poder Ai, ai meu Deus, ai meu Deus, Senhor Olha por nós Que usamos teu nome Amém, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Amém